Conheça um pouquinho o Partido PP, o partido que será a nova casa do presidente Jair Bolsonaro. Será que realmente ele vai se filiar? Digamos que sim. Segundo o site da Jovem Pan, este é o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a um breve histórico do PP. O Progressistas PP é um partido político brasileiro de alinhamento entre o centro-direita e a direita. Fundado e registrado definitivamente em 1995, surgiu a partir de fusões entre grupos que tiveram ligação com a Aliança Renovadora Nacional, a Arena. O Partido Governista da Ditadura Militar. Desde sua fundação, até 2003, foi denominado Partido Progressista Brasileiro, PPB. E entre 2003 e 2017, foi denominado PP, Partido Progressista. Em maio de 2021, o partido possuía 1.320.616 filiados, sendo o quarto maior partido do país. Atualmente, também é o quarto com mais senadores, junto com o PSDB. O quarto com mais deputados federais. O segundo com mais prefeitos. E o segundo com mais vereadores. Ao longo da história, o PP deu apoio ao ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. Também deu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Também deu apoio a Dilma Rousseff e a Michel Temer. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva. É, parece que o PP é o partido de todos.